Vamos dar sequência, após ver o for aqui, tem um outro que parece muito com ele, que é a estrutura de repetição while. Já já a gente vai ver a repetição while. Só vou fazer um outro exemplo rápido aqui do for, porque ele é bem interessante e dá para a gente trabalhar de forma diversificada. Eu quero, por exemplo, capturar todas as letras, os caracteres, por exemplo, que forem pares dentro de uma array. Então, vou criar um array inteiro, vou chamar ele aqui de pares, vai ser então do tipo array. Aqui dentro, entre chaves, eu vou guardar as informações deste meu array. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, ele na primeira posição 2, 4, 6 e 8. São as quatro posições contendo ali dentro do meu array. E eu vou informar aqui que o meu inteiro pares vai começar com zero. Ele começa com zero. E ele vai se repetir até que ele seja menor ou igual ao tamanho do meu array. Como que eu faço isso? Então, tem aquela propriedade length que eu mostrei. Só que aqui, eu não posso ter o array pares igual a zero. Dei mole aqui. Pares é só a variável que vai guardar esses números aqui. Aqui é um contador. Eu estou iniciando o contador i, já em termos de execução, igual a zero. Enquanto esse i for menor do que o tamanho do meu array, qual é o tamanho do meu array? Pares.language, que é a propriedade de tamanho que pega o tamanho do array. Então, ele vai percorrer até que ele seja menor. Ele começa do zero e vai percorrer. Então, um, dois, três, quatro. Quatro é o tamanho do meu array. Ele vai se incrementar com i++. Feito isso, aqui, eu quero que ele faça o seguinte. Exiba para mim o meu array. Só que, se eu tentar pegar, mandar ele exibir aqui o meu array pares, ele vai dar erro. Por quê? Eu preciso, nesse caso, de criar uma variável inteira para receber isso aí. Então, eu vou colocar aqui int, é o nome da variável, pode ser uma variável par, e falar que ela recebe aquele valor capturado ali pelo array em sua posição específica. Então, ela vai mostrar para mim o array pares na posição i. O que é isso? Na primeira vez, ele vai mostrar ele, tem que colocar o ponto e vírgula aqui, isso não vai dar erro. Ele vai mostrar ele, então, na posição 1, na posição 0, posição 1, 2 e 3, que são as quatro posições que ele tem. Então, cada vez que passar, ele vai mostrar primeiro o 2, depois o 4. Então, aqui, o que eu tenho que mandar ele exibir é a minha variável par. Ctrl S, vamos visualizar aqui. Vou dar um clear CLS para limpar. Vou compilar novamente. Ok. Vamos lá, vamos lá. Se não tiver erro, vai correr tudo certinho. E vou mandar executar. Então, ele tem que mostrar os meus pares ali do array, que é 2, 4, 6 e 8. Outra coisa que nós vamos começar a fazer agora é trabalhar com o while. O while é uma estrutura de repetição também, muito parecida com o array. Deixa eu ver se ele está executando ainda. Está um pouquinho lento aqui o meu CMT. Depois eu vou fechar e abrir de novo para melhorar isso aí. A outra instrução é o while. Só que eu acho que o for é mais usado pelos programadores. Eu costumo usar mais porque você gasta menos linhas de comando para fazer a mesma coisa que o while faz. Embora, em alguns casos, é mais fácil você aplicar o while. Ele apresentou um erro aqui. Está certo. Eu troquei as bolas aqui. Tem que demonstrar o array na hora de fazer a variável. Por isso que ele deu aquele erro ali. Vou novamente compilar. Java, javacnerloop.java e vamos visualizar. Outro erro, outro mole meu, falta de atenção aqui, é language com th. Olha o inglês aí, quebrando o programador. Vamos compilar novamente. Isso que eu já insiro esses comandos há muito tempo. Então, é mais falta de atenção mesmo. Tem que ter esses cuidados aí. Vamos ver se agora ele passa. Passou, eu vou mandar, então, executar javaloop. Ele vai mostrar para mim 2, 4, 6 e 8, que é a composição aqui do array que eu inseri. Já na próxima aula, assim que ele exibir aqui, nós vamos começar a fazer a estrutura, então, de while e ver algumas diferenças dela para o for, para a gente poder passar para frente. Então, já foi ali 2, 4, 6 e 8. Então, já foi ali 2, 5 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 e 8. Obrigado.